Música Republicanos e republicanas de todo o Brasil Na última semana fomos bombardeados pelas mais variadas denúncias de violência contra as mulheres Sexual, moral e física Esse tipo de comportamento, embora não faça parte da maioria dos brasileiros Reflete um comportamento social que precisa ser sanado A proteção às mulheres e a igualdade de oportunidades São sinais da sociedade democrática e evoluída que podemos e devemos ser Nós do Republicanos temos como princípio integrar mulheres à política E promover incessantemente a participação feminina nos espaços de decisão Semana passada, em São Paulo, aconteceu o encontro das mulheres republicanas Que foi organizado pela deputada Maria Rosas E contou com a participação de 1.300 pessoas aproximadamente É também nessa esfera de atuação que destaco o trabalho exercido pela republicana Cristiane Brito Ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos Além das deputadas federais Rosângela Gomes, Aline Gurgel, Mariana Carvalho, Alê Silva, Marina Santos, Lisiane Baer e Edna Henrique No Republicanos, mulher não é uma cota, é uma realidade Elas são vocacionadas e ajudam a construir uma sociedade mais justa É por isso que incentivamos e aplaudimos a participação feminina nos espaços de decisão Um forte abraço a todos